Música Essa semana será de muita tensão política, o que é muito bom para a democracia. Quando não há tensão, é algo de estranho. Democracia é marcada pela tensão, pela divergência, por visões de mundo distintas, tal. Onde há silêncio, tranquilidade, no cemitério ali não há vida. Então, da vida há tensão e a tensão é parte da democracia. Começamos a semana relativamente tranquilos, agora na segunda-feira. Mas a temperatura vai aumentar, amanhã tem a manifestação da CUT. Certamente os pelegos vão tentar ocupar parte das ruas, da mesma forma como tentaram e fracassaram na última vez. Essa vez, supostamente, até com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na quinta-feira, o depoimento de João Vacari Neto. Esse sim deve incendiar, desde que ele fale, não fique calado, o que é permitido pela Constituição. A mesma Constituição que o PT votou contra, mas pode ser que ele resolva dar alguma das declarações. Responder parte das perguntas. Mas, principalmente, a semana vai ser marcada pelo domingo. Ou seja, pela grande manifestação do dia 12 de abril, que vai marcar a época na história do Brasil. Se o dia 15 de março for um marco histórico, o dia 12 será um marco maior ainda. Certamente, o que nós assistimos em São Paulo, nas cidades do interior de São Paulo, nas capitais estaduais, nas cidades interioranas de todo o Brasil, nós seremos em escala muito maior. Quer dizer, teremos um grande momento de reencontro do Brasil com os melhores momentos da sua história. E o foco, claro, que é a questão da corrupção, é o que está presente. E a corrupção está vinculada a esse projeto que está no poder desde 1º de janeiro de 2003. E é importante sempre destacar que não é que a corrupção foi uma marca da história do Brasil, não. Ocorreram momentos na Colônia, no Império, durante a Primeira República, durante a ditadura Vargas, na República Populista, durante o regime militar. É evidente que ocorreram casos de corrupção. Você vai encontrando ao longo da história do Brasil. Mas nada se iguala, e isso é importante destacar, nada se iguala ao que aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2003. Portanto, isso é inegável. Não adianta querer reescrever o passado. Quer dizer, houve uma ruptura, um corte. A partir da ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva, a presidência da República, 1º de janeiro de 2003, a corrupção atingiu proporções nunca vistas na história do Brasil. Nós vimos primeiro o Mensalão, ficamos escandalizados. O Petrolão, ENV, superior ao Mensalão. Vimos agora, estamos acompanhando o caso da Receita Federal, que é gravíssimo. Tem problemas e nós não sabemos ainda qual é o tamanho do setor elétrico. Portanto, há uma vinculação desse conjunto de escândalos a um projeto político que tomou o aparelho do Estado e usa da corrupção como instrumento de financiamento desse projeto. Antipopular, antinacional e antidemocrático. Portanto, teremos muita atenção e a atenção é essencial. E o foco vai ser, claro, a questão da corrupção, que é o que nos aparece à primeira vez. Mas, essencialmente, a questão central é a questão da gestão presidencial de Dilma Rousseff. Esse é o ponto central. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o Brasil, já disse várias vezes, não consegue conviver com essa presidente durante os próximos 45 meses. Não há condições, há uma incompatibilidade entre o destino do Brasil, e a independência do Brasil e a incapacidade política, administrativa e ética dessa senhora a exercer a presença. Portanto, ao que foi falado aqui, nesse espaço, resta dois caminhos. Ou o impeachment, que é o caminho mais longo. Ou a renúncia, que seria um ato soberano, de vontade pessoal, que não cabe qualquer tipo de apreciação pelas casas do Congresso Nacional, e que resolveria a crise política que nós vemos. Em rápidas palavras, nós vamos ter agora, nessa semana de abril, certamente a semana mais quente, mais importante, mais democrática desse ano de 2015.